Olá, bom dia! Combate ao feminicídio. Governo lança novas regras padronizadas para a atuação de peritos e polícias civis na investigação desse crime. Veja também, voluntários brasileiros iniciam testes de vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Reino Unido. E mais, inaugurado o Centro de Operações Espaciais responsável por controlar o satélite capaz de fornecer internet e banda larga para todo o país. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020. Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Para padronizar os casos de feminicídio no país, o governo publicou um protocolo que deverá ser seguido por peritos de todo o Brasil. A repórter Márcia Fernandes está ao vivo no Ministério da Justiça e tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Márcia! Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, está previsto para daqui a pouquinho o início dessa cerimônia de lançamento do Protocolo Nacional de Investigação e Perícias de Crimes de Feminicídio. A portaria que conta com as normas desse protocolo já foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. E pela primeira vez em todo o país, as delegacias, os policiais civis do Distrito Federal e também dos Estados vão contar com normas padronizadas na investigação e perícias desse tipo de crime. O crime de feminicídio ocorre de uma forma muito específica. É um crime que ocorre, é um assassinato de uma mulher que ocorre pela condição dela ser mulher. Desde o ano passado, os casos de tentativa de homicídio passaram a contar como tentativa de feminicídio nas delegacias especializadas no atendimento às mulheres. E segundo o Ligue 180, que é o Ligue Violência contra a Mulher, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano passado, foram registradas 7.700 denúncias de feminicídios em todo o país, Ana Gabriela. Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo e continua aí acompanhando toda a cerimônia para contar para a gente. E de Brasília, eu vou direto para o Rio de Janeiro com a Cláudia Boiunga, porque uma nuvem de gafanhotos invadiu províncias da Argentina e está prejudicando produtores de milho e mandioca. Autoridades brasileiras monitoram o avanço dos insetos e a chegada aqui no Brasil. Então, Cláudia Boiunga, conta para a gente, há possibilidade dessa nuvem de gafanhotos prejudicar a lavoura brasileira? Bom dia, Ana Gabriela. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está monitorando em tempo real a nuvem de gafanhotos que está próxima da fronteira do Brasil com a Argentina. Segundo especialistas, a nuvem deve seguir em direção ao Uruguai. O deslocamento é influenciado pela temperatura e pela circulação de ventos. A preocupação é que eles cheguem às lavouras do Rio Grande do Sul. Por isso, o governo emitiu um alerta direcionado aos órgãos estaduais de defesa agropecuária, que podem ter que tomar medidas de controle da praga. Em caso de infestação, os insetos podem causar danos às lavouras e pastagens. O gafanhoto está presente no Brasil desde o século XIX e, nas décadas de 1930 e 1940, já causou grandes perdas às lavouras de arroz. Ana Gabriela. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. O Brasil já registrou 1.145.906 casos confirmados de covid-19. Desse total, mais de 613 mil estão recuperados e 52.645 foram a óbito. Os dados são da última atualização do Ministério da Saúde. Agora uma notícia que traz esperança. 2 mil voluntários brasileiros já participam da fase final da pesquisa de uma vacina contra o coronavírus, liderada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. O Instituto Butantan, em São Paulo, também tem avanços nas pesquisas da vacina contra a covid-19. A expectativa é que o Brasil seja grande produtor dessas vacinas para atender a população daqui e de outras partes do mundo. A maioria dos selecionados está ligado à área da saúde. Eles vão ser monitorados por um ano para verificar a eficácia da vacina produzida pela Universidade de Oxford. Essa vacina é uma das 13 que estão na fase clínica, a mais avançada, num total de 141 cadastradas pela Organização Mundial de Saúde. Os voluntários têm o perfil analisado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e passam por uma triagem sorológica, feita pelo laboratório Fleury. Nessa etapa, os que já tiveram a covid-19 são descartados. A pesquisa é financiada pela Fundação Lehmann e coordenada pela Unifesp e usa uma tecnologia diferente da desenvolvida pelo Instituto Butantan. A infectologista Lili In é uma das coordenadoras. No caso da vacina de Oxford, ela é uma vacina que usa um outro vírus, um adenovírus, chamado vírus vetor, vacina com vetor. E dentro dela você insere a espícula do coronavírus. Esta plataforma de usar um vetor viral, Oxford já vinha estudando ela para outro coronavírus. A vacina de Oxford está na fase 3 e já foi usada em 50 mil voluntários em todo o mundo. A outra vacina que também está nessa fase e vai ser testada no Brasil foi batizada de Coronavac. Os testes começam no mês que vem em 9 mil voluntários de todo o país. Ela foi desenvolvida por um laboratório chinês e tem uma tecnologia que já é usada pelo Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Quanto mais vacinas, melhor. E se nós tivermos uma vacina que seja protetora contra essa doença, eu acho que nós temos que ir atrás dela, sem dúvida nenhuma. O Estado de São Paulo tem o seu programa próprio de desenvolvimento de uma vacina e nós estamos muito otimistas em que teremos essa vacina até o final desse ano. E o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo vai fechar um acordo com a Universidade de Oxford ainda esta semana para produzir a vacina. Foi nesta terça-feira, durante uma audiência no Congresso, que acompanha as medidas tomadas pelo governo federal para combater o vírus. Pazuello fez um balanço da aplicação dos mais de R$ 39 bilhões em créditos extraordinários destinados ao Ministério, como a compra de 4.852 ventiladores pulmonares e a habilitação de 8.600 leitos de UTI. E destacou ainda o trabalho da indústria nacional na produção de insumos e na fabricação de máquinas e equipamentos para suprir a demanda brasileira. Isso foi uma vitória da terceira setor, que foram quatro empresas iniciais que se mobilizaram e receberam esse incentivo para produzir em massa. Pazuello anunciou também que até o fim da semana, o Brasil vai fechar um acordo com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, para participar das pesquisas e produzir aqui no país uma vacina contra a Covid-19. Foram inauguradas as instalações do Centro de Operações Espaciais, responsável por comprolar o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O satélite é capaz de fornecer internet banda larga de alta velocidade para todo o território nacional. Com investimentos de cerca de 200 milhões de reais, o Centro de Operações Espaciais foi construído para gerenciar as atividades de controle do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, SGDC, lançado há três anos. O prédio, feito em parceria com a Telebras, foi projetado de forma a evitar que as atividades sejam paralisadas ou que haja comprometimento dos dados. Todas essas obras e instalações foram concebidas com nível máximo de segurança e disponibilidade de rede, possuindo todos os sistemas de conectividade, energia, climatização, automação e segurança redundantes. O satélite geoestacionário tem a missão de, por um lado, atender as demandas estratégicas de comunicação do Ministério da Defesa e, por outro, levar internet aos municípios mais isolados do país, onde não chega a fibra ótica. A ideia é atender, por exemplo, escolas, unidades básicas de saúde e produtores rurais. A conectividade para a agricultura é uma coisa extremamente importante. Lembrar que isso também tem uma, entre aspas, uma conexão também com a cobertura de, quando você fala em 4G, né, que também para preencher todos esses espaços, depois o 5G. E as tecnologias que trabalham com isso, como o internet das coisas, que vão permitir, por exemplo, a automatização de máquinas no campo. O satélite já ajudou, por exemplo, nas atividades de comunicação na tragédia de Brumadinho e no combate ao coronavírus, com a instalação de internet em unidades básicas de saúde. Os dados são essenciais no combate ao desmatamento. Foi sancionada a lei que autoriza empresas, hospitais, supermercados, restaurantes e lanchonetes a doarem as sobras de alimentos que ainda sirvam para o consumo humano. Ou seja, dentro do prazo de validade e com a segurança sanitária garantida. A doação pode ser feita para pessoas, famílias ou grupos em risco alimentar e nutricional. Além de combater o desperdício, a lei, publicada hoje no Diário Oficial da União, também prevê a responsabilização na esfera penal de doadores, caso seja comprovada a má-fé em causar danos à saúde com produtos impróprios para o consumo. O Brasil quer atrair investidores estrangeiros com foco em ações ambientais para o agronegócio sustentável. Para o governo, o mercado de títulos verdes pode movimentar a economia no país. A expectativa do governo é desenvolver um mercado bilionário vinculado ao lançamento de títulos verdes. O agro tem todo o interesse em atrair esse capital para nos ajudar nos investimentos e principalmente nesses investimentos de ponta, que vão mostrar também a imagem da agricultura, da agropecuária brasileira lá fora. Nós temos muitos exemplos bons. Títulos verdes ou green bonds são títulos de dívida emitidos por empresas agrícolas e produtores e adquiridos por investidores interessados em projetos com sustentabilidade ambiental. Entre os investidores estão entidades financeiras, não financeiras, fundos de investimentos, fundos de pensão. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está apostando na emissão de títulos verdes para atrair investimentos para o setor de ferrovias. É um projeto super desafiador, mas que já nasce com essa perspectiva, já nasce com o selo verde. A gente, então, tem condição de trazer o mercado para cá e dizer, olha, nós temos essa preocupação e a gente está se inserindo nesse contexto. De acordo com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o Brasil tem tudo para ser um protagonista mundial em políticas sustentáveis. O Brasil, como sendo um projeto de grande potencial ambiental e que tem muito ainda para ser desenvolvido. Mesmo que a gente pense que esse tema é político, é polêmico, é inconclusivo, a verdade é que o mundo já está mudando em relação a esse plano. Moradores de 27 municípios da Paraíba serão beneficiados pelo programa Água Doce. O programa vai levar água própria para o consumo a mais de 17 mil pessoas do sertão paraibano. Com a inauguração dos 40 dessalinizadores em Itatuba, Paraíba, 17 mil pessoas do sertão paraibano vão ter acesso a água doce, pura, própria para consumo. O ministro do desenvolvimento regional foi até uma dessas estações para conhecer o sistema de dessalinização, que faz parte do programa Água Doce do governo federal. Moradores de 27 municípios do estado serão beneficiados com a inauguração desta terça-feira. Rogério Marinho, que está em viagem ao Nordeste, disse que segurança hídrica é prioridade do governo brasileiro. Ao lado do prefeito de Campina Grande, Romero Veiga, o ministro citou as ações para a região. Estivemos mais cedo conhecendo o canal das vertentes litorâneas, uma obra extraordinária, que vai permitir que 35 municípios, mais de 600 mil pessoas tenham segurança hídrica aqui na Paraíba. Nós estamos liberando hoje 30 milhões de reais para aquela obra. Inauguramos mais cedo também, no programa Água Doce, 40 equipamentos de dessalinização lá no sítio Tabocas. Ao todo serão construídos pelo programa Água Doce, 93 sistemas com investimentos de 18 milhões de reais, com contrapartida do estado de 2 milhões de reais. O MDR também liberou recursos para a continuidade das obras complementares ao eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, cerca de 30 milhões de reais. O ministro Rogério Marinho visitou a vertente litorânea na barragem Acauã, também na Paraíba. São 110 quilômetros de canais que vão levar água do São Francisco, só nesse trecho, a mais de 60 municípios. O Brasil em Dia fica por aqui. Um bom dia para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto